Olá pessoal, André Luiz para mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo vai ser muito interessante, principalmente para você que está pensando em montar loja ou você que já tem loja. Hoje eu vou dar dicas de como você conseguir os melhores fornecedores do mercado. Os melhores fornecedores que tem de eletrônicos. É muito simples, galera. Tem duas formas que eu uso que dá muito certo para mim. Geralmente, gente, muita gente não pensa, mas se você olhar atrás das caixinhas dos eletrônicos, tem o CNPJ e o nome do importador. O que você vai fazer? Você vai pegar esse CNPJ e esse nome do importador, vai digitar no Google. Digita no Google o nome da empresa que está aqui atrás, do importador, e o CNPJ. Vai aparecer o cadastro dessa empresa. Nesse cadastro tem o telefone, o endereço tem tudo. Pega esse número do endereço da empresa, esse telefone, liga lá e pergunta se eles vendem no atacado ou se eles vão passar um distribuidor. Aí você vai estar conseguindo os fornecedores da marca. O segundo modo que eu uso, galera, bastante, é Nobrais. Nobrais eu ando muito quando eu vou lá. Se você andar bastante, você vai conseguir vários fornecedores bons. O segredo é não ficar parado. Você chegou, você foi para São Paulo, usa aquele dia para tentar descobrir novos fornecedores. Anda, mas anda por todas as partes. Esse modo que eu falei também de você procurando atrás aqui o importador, dá muito certo também de achar alguns fornecedores top, que às vezes dá certo de alguns importadores venderem umas quantidades menores de alguns produtos e você compra direto da fonte. Sai muito mais barato. Pessoal, quem está abrindo loja ou quem tem loja tem que botar uma coisa na cabeça. O principal de uma loja é a compra. Quando você faz uma compra bem feita, você vai ganhar muito dinheiro. Porque você vai estar pagando barato, vai ter um diferencial dos seus concorrentes, que às vezes não usaram essa inteligência que você está usando de comprar mais barato. E você vai sobressair. Na hora de vender, você pode vender um pouquinho mais barato e ter uma margem de lucro maior do que os outros. Muito importante pesquisar, fazer cotação na hora da compra. Por isso que é vantajoso você ligar no importador, que às vezes tem importadores que vai te vender. E aí você vai conseguir pagar muito mais barato, entendeu? Outro modo que eu uso muito também, galera, é pegar o nome da marca e digitar no Google. Pega o nome da marca e digita. Geralmente, toda marca grande, ele tem site próprio. Entra no site, conversa com eles, vê a quantidade, vê pedido mínimo, vê se eles foram um atacadista, um importador. Às vezes ele não quer vender a não ser de caixa fechada. Às vezes você está começando e você não vai comprar ainda de caixa fechada. Bom, o que você pode fazer? Você pode ver um amigo que tem outra loja, tentar comprar entre dois, três lojistas e dividir. Você pode também perguntar para esse importador, me passa então o atacadista, o melhor atacadista que você tem, que vende mais barato. Ou então o atacadista que é da sua região, para você não pagar frete. Tem esses vários tipos de moldes que você pode fazer. Mas a coisa mais importante que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, bota isso na sua cabeça. O comerciante para ter sucesso, gente, ele tem que comprar num preço muito competitivo, muito bom. Eu vejo muita gente reclamando que não está vendendo certo produto, que está parado, que não consegue faturar. Mas eu vou dizer o que é que está acontecendo. A pessoa está comprando muito caro. Eu vi essa semana, um inscrito meu falou assim, ah, você comprou esse Smart a R$7. Carregador Smart, galera, desse daqui. Vou pegar para vocês verem. Pagou R$7. Meu amigo, você está pagando caro. Você está pagando no mínimo 50% caro. Lá no Brás, eu conheço fornecedor que se você pegar 50 peças, 100 peças desse produto aqui, vai sair a R$5. Você está pagando R$7. Ah, mas 100 peças é muito. Então não compra 100 peças. Compra R$50, que eu tenho certeza que esse mesmo fornecedor vai fazer R$6. Você está pagando R$7. Ou então reúne. Às vezes a maioria das pessoas também não usa a cabeça. Você vai para São Paulo, num ônibus de excursão. Lá dentro daquele ônibus, no mínimo, vai dois lojistas junto com você, ou três, da sua cidade, que tem loja. Não custa nada você fazer um network, conversar com essas pessoas que é lojista também, e fazer amizade. Aqui na minha cidade, eu tenho amizade com quase todos os lojistas de eletrônico. O que você tem que fazer? Amizade com eles. Chega lá. Galera, tem um chinês ali que ele vende esse carregador a R$5. Só que tem que pegar no mínimo 100 peças. O que você acha da gente pegar junto, cada um 25? Para a gente pagar bem mais barato. Se os lojistas, você fez amizade, foram pessoas boas, é claro que eles vão querer. Eles vão pagar bem mais barato. Entendeu? Para ganhar dinheiro, gente, tem que fazer network, tem que pesquisar, tem que fazer cotação, e tem que usar a cabeça. Às vezes você fica lutando sozinho e nunca vai à frente. É muito importante você usar a cabeça para ganhar dinheiro. Quando você trabalha da maneira certa, tudo flui mais rápido, tudo vai mais rápido, entendeu? Eu fiz isso nas primeiras compras que eu fiz. O que eu fiz? Fui no ônibus, fiz amizade com os caras que já tinham loja. Tem um colega meu que tem loja aqui há 20 anos na minha cidade. Fiz amizade com esse senhor. O que ele fez? Cheguei lá e falei, vou te ajudar você. Vou te mostrar os melhores fornecedores daqui de São Paulo. Tem 20 anos que eu venho aqui para São Paulo. Então vou te mostrar os melhores fornecedores aqui. Anda comigo que nós vamos comprar. O que eu fiz? Falei para ele. Vamos comprar junto. A gente compra junto. A gente vai conseguir uma maior quantidade e a gente consegue um preço melhor. Ele falou, verdade, vamos comprar junto. Comecei a comprar junto com ele. E o que aconteceu? Conseguimos preços melhores. E outra, como eu fiz network, amizade com ele, ele me passou os melhores fornecedores de São Paulo. Tem 20 anos que ele vai para São Paulo, uma, duas vezes por mês. Então o cara conhece. São muitos anos de idas e vindas. O cara conhece a fonte. Faça amizade com quem vai no seu ônibus que tem loja de eletrônicos. A primeira coisa que você tem que perguntar é quem tem loja de eletrônicos. Pergunta, conversa. Tem que dialogar. Entendeu? Network é muito importante. Pode ter certeza que vai te ajudar muito no seu negócio. E aí o que aconteceu? Aí eu tive a ideia de falar para os caras, vamos comprar na Squad 1 para comprar mais barato. Foi dito certo. Compramos mais barato e muito. Dá diferença de 20% e 30%. Hoje eu tenho um grupo de compra coletiva que são 40 pessoas, 40 lojistas e a gente compra assim. Esse network que a gente faz no grupo aqui, chega em São Paulo, 40 pessoas. Um exemplo. Cada um quer... Ah, eu quero... Cada um quer 20. Faz a conta aí para você ver. Derrubei tudo. Cada um quer 20. 40 pessoas, entendeu? Vai dar 400. A caixa é 500. Então um pega mais, um pega menos. Dá uma caixa fechada. Faça cada um pegando 20 pecinhas. Usem a inteligência para comprar. Faça network, pelo menos com os lojistas da cidade que estão indo no ônibus. Faça amizade. Entendeu? Jogue na mente deles a chance que vocês têm de comprar junto e comprar mais barato. Seja inteligente. Vamos ganhar dinheiro com a inteligência. Com inteligência. Tem muita gente que sofre. Sofre porque não quer compartilhar. Quanto mais você compartilha as coisas, mais elas prosperam. Quanto mais você fica fechadinho no seu canto, menos você prospera. Tem gente que tem uma loja e fica quietinho, fechada. Ah, eu comprei de fulano, não vou falar fulano. Não vou chamar fulano, porque eu quero comprar barato e ele cabe. Gente, quanto mais você for unido, mais vocês vão prosperar. Procura quatro pessoas da cidade que tem loja. Faça amizade. Converse com o cara. O que você acha da gente fazer compra junto? O cara vai querer, cara. Vai ser uma economia de 20% a 40%. Usem a cabeça. Façam compra coletiva. Você que é loja pequena, faz compra coletiva. Eu falo isso que dá certo, porque eu tenho um grupo de compra coletiva com 40 pessoas e dá certo. Funciona. Você pode copiar que não dá nada, pode fazer que dá certo. Faça também. Não precisa ser 40 pessoas, faz com 4, 5. Eu comecei com 4 pessoas da minha cidade. Primeira compra coletiva que eu fiz, eu fiz com 4 pessoas da minha cidade. A gente não conseguiu desconto em todos os produtos, que era só 4, mas a gente conseguiu na maioria dos produtos que vende muito, como carregadores e cabos, caixinhas. Entendeu? Faço mesmo. Entendeu? Galera, o vídeo de hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. A intenção aqui desse canal é sempre estar ajudando, gente. Então já deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação se você já é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui só passamos conteúdo para tentar ajudar você cada vez mais. Até mais. Fique com Deus. Uma ótima sexta-feira santa para vocês. Até mais. Tchau. Tchau.